Olá, tudo bem? Então, já faz parte da tradição já. Toda vez que eu vou fazer uma grande viagem, eu posto um vídeo mostrando o roteiro da viagem para as pessoas que gostam de mim, que me seguem, para as pessoas que querem sabendo onde eu vou. E amanhã, o vídeo está sendo gravado terça-feira, amanhã quarta-feira eu vou fazer uma grande viagem. São 55 dias de viagem e aí eu vou fazer um roteirinho, como é tradicional, vou fazer um vídeo que serve de roteiro para as pessoas que me seguem saberem por onde eu estou andando e qual é o próximo país que eu farei. Está no Facebook agora, só tem recordação, estou botando recordação em cima de recordação. Agora, a partir de amanhã, não é recordação, agora é viagem mesmo, de agora. Tá bom? Então, o primeiro país que eu vou fazer, estou até com o globo aqui para me orientar, o primeiro país, eu vou desembarcar na França. O primeiro país que eu vou fazer, a primeira cidade é Paris, na França eu vou fazer Paris. A França tem um gosto muito especial porque...